Seis cidades da região noroeste paulista estão entre os 40 municípios do estado de São Paulo que conquistaram nota 10 em relação ao aterro sanitário. É a primeira vez que Aracatuba obtém nota máxima nessa avaliação. O espaço que recebe tratos resíduos sólidos de Aracatuba pela primeira vez obteve nota máxima no índice de qualidade de resíduos. Notícia que veio fortalecer o trabalho que já é realizado há anos. Aracatuba produz 180 toneladas de lixo por dia e atualmente, nesse momento, estamos aí contemplados com nota 10 pela Agência Ambiental Paulista tanto na adequação do aterramento quanto na própria implantação do aterro sanitário. Dos 645 municípios paulistas, apenas 40 cidades receberam nota 10 da agência responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição. Dessas, seis estão na região noroeste. São elas Guapiaçu, Ibirá, Paulo de Faria, Cosmorama, Orim de Uva e Aracatuba, que é a maior de todas. A avaliação da CETESB é feita anualmente e leva em consideração critérios detalhados da implantação e da operação do aterramento sanitário. É a partir desses dados, então, que a nota é estipulada. A parte de implantação vem desde projeto. Então, o projeto tem que atender várias normas, né? E a CETESB, primeiramente, ela vai fazer a liberação ou não desse projeto. Feito o projeto, a gente tem que implantar o aterro sanitário da mesma forma que está no projeto. Então, assim, isso entra nessa pontuação que a CETESB exige, tá? Durante a operação, exige questão de compactação, tamanho da frente de serviço, distribuição dos drenos de gás, drenos de chorume, operação da drenagem de água de chuva, drenagem do chorume gerado no aterro. Então, são uma série de itens que são avaliados pela CETESB. Nos últimos anos, a cidade tem obtido notas altas, sempre acima de nove. Agora, o objetivo é manter a Aracatuba no mesmo patamar. A gente pretende manter esse critério, sim, com toda a tecnologia possível, com todo o cuidado, para poder atender todas as normas técnicas, para poder manter aí uma operação saudável, né? E manter aí a continuidade do aterramento sanitário, para melhorias ao meio ambiente e a sociedade aracatubense. Importante. Falando das outras duas maiores cidades da nossa região, Rio Preto obteve nota 9,7 na avaliação. E Presidente Prudente, 8,7. Dois 18,13. 3,8. 2,7. Obrigado.